Salve nação, saudações rubro-negras! Flamengo e Corinthians, hoje às 21h45, é semifinal de Copa do Brasil. Temos aqui um corte do debate do jogo aberto da Band, vamos ver aí o que os comentaristas vão falar de Flamengo e Corinthians. Tem favorito, não tem? Comentem, fique à vontade, deixe aqui nos comentários o seu palpite para o jogo, a sua provável escalação. Temos aqui a provável escalação do Flamengo, do programa Jogo Aberto, está na tela para vocês, vamos ver agora o que eles vão falar. Valeu galera, as imagens são do Jogo Aberto, link na descrição como créditos, vamos lá. O treinamento começou pela corrida que ele fez junto, o aquecimento com os atletas, se aproximando, aliás ele ficou 5 anos no Flamengo. O dia está na lateral ali também, que acho que... É, concordo com você, escritório. E olha que o Flamengo perdeu o Vinha, que é muito bom, não é? Mas não era o titular, era o Ayrton Lucas e agora tem o Alexandro. Então, o Alexandro pode aparecer como titular nesta noite, assim como o Rossi, porque o Matheus Cunha era o goleiro titular na Copa do Brasil. O Léo Ortiz também ao lado do Léo Pereira, essa dupla de Léo aí. Aí o Pulgar voltaria para o meio campo. O Wesley também titular no lugar do Varela. E aqui, gente, tinha uma expectativa pelo Gabigol, mas parece que vai ser para o segundo tempo mesmo. E a gente sabe que essa estrutura de La Cruz, Arrascaeta, Gerson, ninguém mexe. O Bruno Henrique tem feito mais a de 9 e o Plata ainda não mostrou aquele futebol vistoso. Então, deve ser essa a escalação. Alguém mudaria alguma coisa aqui? Alguém tem alguma sugestão para o Felipe Luiz? Eu mudaria na lateral esquerda. Para mim, o Ayrton Lucas é mais jogador do que o Alexandro hoje, na minha opinião. Eu até imagino que ele vai entrar com o Ayrton Lucas. E no ataque, é que é difícil falar do Gabigol, porque eu já falei algumas vezes aqui que eu sou um grande defensor do Gabigol. Que eu gosto muito do perfil dele de provocar, de decidir. Só que o Gabigol tem que ter, não no sentido ruim da palavra, mas um pouco de vergonha na cara também. E lembrar que ele é grande e duro do Flamengo, pô. Que ele é a camisa nova do Flamengo, tem que jogar bola. Então, se ele resolver jogar bola, que é o mínimo que ele pode fazer, com um salário milionário, com um carinho gigantesco da torcida. Para mim, tem que ser titular, porque é jogador decisivo. Mas ele tem que querer, que é o mínimo. Os caras falaram que o Léo Ortiz, no meio, era uma invenção do Tite. Eu não sei se era uma invenção, mas eu só sei que ele estava jogando muita bola. E a escalação do Felipe Luiz é uma recondução do Léo Ortiz na defesa. E o Wesley, ao invés do Varela, porque o Wesley sobe mais, né? E o Alexandro deve ficar um pouco mais. O Ayrton Lucas seriam dois laterais muito, digamos, ofensivos, né? Eu acho que por isso essa escalação. Tem o Gerson também, que a gente vai observar se ele vai jogar mais pelo lado direito, não é? Ou se ele volta para o meio, com uma posição mais fixa também. Vamos ver qual vai ser, taticamente, essa alteração aí do Felipe. Agora, tem Corinthians, né, Rona? Tem. Eu gostaria de falar o seguinte também. O Felipe Mourinho, aqui para o rapaziada, o Felipe Mourinho, ele corre junto com os atletas, né? O Zubedinho também corre e está fora. Está fora, o Zubedinho também corre. Com o rapaziada e está fora. Tega um controle aí, baladro. Segura, segura, pega o girassol. Está descarado, irmão. Pode ficar aí, girassol. Olha o girassol lá, ó. Para aí, dá uma olhadinha primeiro qual é a sua escalação. Porque aqui tem várias opções. É isso aqui, meu irmão. É isso aqui mesmo. Você está certíssima. Não, não é minha, é da produção. Dessa vez não colocaram o Romero aqui, tá bom? Já colocou o Felipe Torre aqui. Já é uma mudança, né? Perfeita. Aqui, Palilo e seu papi. Aqui, o Biduzinho. Charles. Ó, precisa voltar, irmão. O que aconteceu com você, volta, velho. Aqui está muito bem, aqui está muito bem. Aqui vai ser. Pode ser isso aqui depois no segundo tempo. Para os desavisados. Pode ser isso aqui no segundo tempo, ó. Essa dupla pode ser no segundo tempo. Aqui, ó. Aqui está numa fase espetacular, correndo muito. E aqui pode ser o cara que pode definir com 1 a 0. Então, com isso vencendo por 1 a 0, o de Romero já está de bom tamanho. Falando isso, tem que pagar 500 mil reais para o Flamengo, né? Porque o Hugo Souza vai para o jogo, né? Tapa na cara da CBF, ó. Vrá! Eu acho que ali é bidon, hein? E não precisa ter nada lá, não. Deixa eu voltar aqui. Vou dar um girassol. Vira aqui e girar só um pouquinho. Ó, CBF. Não vem ter nada. Ah, o que é aqui? Já tem nada lá, não. Porque já já cai Dorival, cai todo mundo. Porque vocês são uma nhaca. Vai levar a nhaca lá para o Corinthians. Não precisa ir lá, não. Rapaz. Já vai treinar agora no CT do Palmeiras. Vai levar lá para ver se você acha o Mundial aí agora. É isso aí, no topão hoje. Eu acho que três volantes, como ele jogou contra o Fortaleza lá, né? Martínez ou o Charles. Martínez e Charles e bidon. O carrilho para o segundo tempo. Com o coronado na frente do Los Angeles. Olha o Chico já indo para o local. Eu falei isso aí, jogando com os dois, meio que piação. É mesmo o raciocínio do Chico. Também acho. Ele não vai se expor tanto assim. É isso. Exato. Agora, Sgarb, a gente vê que o Corinthians também está tranquilo, de certa maneira. Porque o Ramon vem com o discurso de que a prioridade é a Copa do... Não a Copa do Brasil, é o Brasileirão. Mas a Copa do Brasil foi se apresentando, foi se aproximando, foi se transformando em uma alternativa possível. Exatamente. E você é semifinalista de uma Copa do Brasil, você não pode abrir mão de jeito nenhum. Eu discordo. Esse time do Corinthians é praticamente o time titular. Tirando algumas peças que, enfim, não podem jogar, não vão jogar hoje. Para mim, tem que entrar para vencer. O Corinthians vai entrar numa semifinal de Copa do Brasil com time reserva. Para, ah, vai que a gente consiga um resultado aqui, igual foi contra o Fortaleza. Não, tem que entrar com o que tem de melhor e tentar um resultado positivo para trazer aqui para a Arena depois um jogo interessante. Para mim, é esse o caminho. Quero seguir fazendo especulações, olhando um pouco mais para essa partida, mas antes... Então, assim, o que eu vejo, assim, é um time de muita marcação, Renata, no meio de campo. O Corinthians não pode dar mole para esse meio de campo do Flamengo, que é onde sai toda a criação do Flamengo, né? O próprio Gerson, que tem a característica mais de marcação, hoje é um cara que joga mais ofensivo, mais para cima, mais para frente. Você acha que com o Felipe Luiz ele vai manter isso? Ah, eu acho que ele vai manter isso, sim, porque o Gerson tem qualidade para isso, né? O time do Flamengo é muito forte. O Corinthians está ficando forte. O Flamengo é favorito que joga na sua casa, mas eu acho que o placar do jogo é um a um. Na verdade, quando eu vejo a escalação do Flamengo, eu ainda... O quê? O Flamengo é favorito, mas o placar é um a um? Não entendi. A ausência principal do Pedro. Do Pedro. O Pedro fazia uma temporada muito acima da média, aproveitando muito bem, tanto que ainda é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 11 gols. Então, para o Flamengo, como ele não tem essa referência, e o Pedro não é aquele cara que fica estanque, não faz nada. Ele procura o jogo, se aproxima dos outros atacantes. Então, o Flamengo ficou com essa lacuna e hoje o Gerson, acho que se aproximando do ataque, Chico, é uma tentativa também de beneficiar o Bruno Henrique, improvisado como centroavante, e o Plata, outra escolha. É, mas a gente está esperando um pouquinho mais do Arrascaeta também, né? O Michael vai estar no banco hoje. Essa é uma boa, hein? Aí sim, é uma ótima arma para a segunda temporada. Essa daí é uma boa. Mas o Arrascaeta, ele joga, mas assim, muito mais do que ele está jogando nos últimos tempos. E é um cara decisivo, é um cara que nessa reta final de temporada é o cara que pode fazer a diferença. Na ausência do Pedro, o cara para fazer a diferença, tem sido o Gerson de vez em quando, é o Arrascaeta. Eu falei para o Renato que o caso do Arrascaeta é a questão física dele, quando ele não está bem fisicamente, tecnicamente ele sente demais. Isso. Que é diferente do Delacruz. E o time sente, né? O time sente. Ele faz o time jogar. Ele precisa estar muito bem fisicamente. Mas o Delacruz, eu também não acho que... Quem viu o futebol do Delacruz no River Plate, ele ainda não apresentou com regularidade no Flamengo. Ele chegou bem, caiu. Porque hoje também pode mostrar um pouco mais de... Nem metade. A gente tem informações dentro do Flamengo que existiu um desgaste muito grande do Tite com os jogadores. Na maneira de conduzir. E sentido de conversas, relacionamento, relacionamento, de uma forma geral. O que é curioso, né? Porque o Tite sempre foi errado nisso. Não, o treinador, gente, não dá para falar que o Tite é mau time, o Tite é um ótimo treinador, um cara brilhante como treinador. Já foi. Mas não deu liga no Flamengo, né? Não deu liga no Flamengo, porque é muito difícil dar liga no Flamengo, né? Se você pegar os treinadores... A maldição de Jorge Jesus. É, é. Se você pegar os treinadores que lá passaram de muita qualidade, não deram liga. Mas o que eu queria fazer é uma pergunta para vocês. O Denílson falou do De Rascaeta. A questão física, acho que ela é fundamental. Porque ele é um jogador que caminha, carrega muita bola, se aproxima. Sempre queria uma opção, tanto na esquerda, na direita, por um segundo passo, por uma batida de fora da área, que ele tem muita qualidade para isso. Mas assim, o que me chama a atenção... Você acha que essa mudança de treinador não dá um ânimo, já que existe esse desgaste com os atletas? Um Flamengo não pode ser um Flamengo muito diferente, mais determinado. Um dia, será que já muda muito? Mas eu acho que é mais psicológico do que qualquer outra coisa, entendeu, Renato? Por isso que eu acho que pode mudar. Vocês não acham isso? O mais difícil é você mudar taticamente em pouco tempo. Agora, o anímico dos caras, essa é a principal resposta. O anímico, né? O ânimo dos caras para esse jogo. Porque o Felipe Luiz é um cara muito querido pelos jogadores. Joga de meia-no, centroavante e o zagueiro. O anímico, ele pode fazer gol. O anímico, nesse caso, é o técnico. Exato. Bom, o Felipe Luiz bebeu na fonte de Diego Simeone, Jorge Jesus, José Mourinho. Ele é muito inteligente, mas em poucos dias, eu acho muito difícil que ele consiga mudar. Tanto que você vê na escalação, ele mantém muita coisa, muda aqui e ali. Eu acho que a principal resposta é essa. Os jogadores vão jogar por ele. Esse negócio de técnico que o Renato falou, os Uberdito estão indo para o Boca Júnior. Eita! Não, o Boca gostaria que ele fosse, mas eu não sei se ele aceitaria essa proposta. Muito bem. Lembrando aqui que o Flamengo eliminou, por exemplo, o Palmeiras da Copa do Brasil, não é? E agora o Flamengo está numa situação bem difícil e tem esse compromisso com o Corinthians. Antes de seguirmos na competição, antes do palpite rapidinho, quando a mudança de treinador acontecia e logo na sequência você já tinha uma competição importante para definir, o quanto isso influenciava para você na sua época de jogador? Fácil responder, Leirão, para os que estavam jogando, não muda muita coisa. Porque já está ali com confiança, jogando. Pode segurar. Não, eu prefiro segurar. E vai passando, vai passando, vai passando, meu Deus. Ah, é, tá, tá bom, tá bom. Para os que estavam jogando, não muda muita coisa porque o cara já está motivado, está empolgado. Agora, para os caras que não estavam jogando ou tendo uma oportunidade ali de segundo tempo e tudo mais, para esses caras muda dentro do vestiário. Essa empolgação da esperança de que esse treinador que está chegando agora dê um pouquinho mais de oportunidade. É o Felipe Mourinho. E agora, então, vamos aos palpites aqui do jogo. Agora é a hora. Todo mundo teve tempo para pensar, para refletir. E o jogo é Galo e Vasco da Liga. Tá, antes disso, galera, comente aqui, deixe os seus palpites nos comentários. Faça a sua parte aí, vamos lá. Municis. Renata, esse jogo... Dois a um para o Galo. Chico. Esse jogo vai ser um a um. Bah, Chico. Sgarbe. Hoje eu estou um pouco carioca, um a zero Vasco. Olha, na casa do Galo. É isso aí, Everton chorando. Dedê. Eu ia falar o palpite do Chico, mas eu vou mudar. Eu vou achando, velho. Eu ia falar o palpite dele, eu ia falar um a um. Mas eu vou falar dois a um Galo. Para você, Ronaldo. Três a um Vasco da Galo. Eu ia abrir a de um a um. Eu vou de dois a um Galo também. É, é um bom placar, é um bom. Agora vamos para Flamengo e Corinthians. O primeiro a palpitar será Ronaldo Giovanelli. Dois a zero, Corinthians no apito, na garra, tudo aí. Dois a zero. Só se for no apito, amigo, né, amigo? Corinthians e dois. Chico Garcia. É muito difícil esse placar que eu vou falar. E eu não gosto dele, mas enfim, é o que eu acho que vai acontecer. Zero a zero. Dois a um para o Flamengo. Olha aí. Ah, é? Tá torcendo contra, é? Sabe o dente com o vento? Calma, são 780 minutos. Eu tô falando só da primeira parte. Esgarve. O Flamengo vai ganhar e amanhã o Ronaldo chega aqui chorando. Dois a zero, Flamengo. Continua, né? Capito? Vou mudar meu palpite. Falei um a um, não. Dois a um para o Corinthians. Eita. Deixa eu ir. Ah, vá. As bandeiras. O cara não sabe o que fala. Ele tinha falado que o Flamengo era favorito. Daí falou um a um. Agora, o Corinthians, dois a um. DT. Ai, que novidade. Quatro a um, Flamengo. O secador. Quatro a um, Flamengo. Você falou isso aí do Fortaleza. Quatro a um, Flamengo. Então deixa. O Flamengo vai passar o carro, velho. O Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã a gente... Tá aí, galera. Os palpites, as prováveis escalações, o debate do programa Jogo Aberto da Band. Você quer ver mais uma vez aqui a provável escalação? Deixa eu pegar aqui o campinho do Mengão. Flamengo e Corinthians. Onde assistir ao vivo horário e escalações. Vou trazer tudo aqui pra você. Arbitragem também. Vamos lá, então. Bom, ó, você vai assistir este jogo aqui, sabe onde? Na Globo, no Premiere. Tá aqui, ó. TV Globo, Sport TV e Premiere. Transmitem a partida ao vivo para todo o Brasil. Tá bom? Escalações prováveis. Vamos começar aqui pelo campinho do nosso Flamengo. Com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, a dupla de Léos, né? Alexandro, Eric Pugar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Plata e Bruno Henrique. Você concorda, discorda desta escalação? É aprovável. Gabigol no banco, tá, galera? É isso aí. Desfalque, Cebolinha, Vinha, Pedro, Luiz Araújo e Carlinhos, né? Carlinhos que já jogou a Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu. Lembrando que o Michael está de volta. Provável escalação do Corinthians com o Hugo Souza. O Corinthians vai ter que pagar 500 mil reais para o Flamengo porque o Hugo Souza vai jogar esse jogo, tá bom? Então, vamos lá. Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, José Martínez, Charles, Carrilho ou Carridio, né? Garro, Angel, Ramiro, Romero, né? Ramiro! Angel, Romero e Yuri Alberto. Aí, galera. Quem está de fora? Memphis Depay. Não foi inscrito. Tales Magno. Quem mais? Deixa eu pegar aqui. Alex Santana. Ah, não vou falar isso aqui não. Arbitragem. Quem vai apitar o jogo é o Wilton Pereira Sampaio. O assistente 1 é o Bruno Rafael Pires. O assistente 2, Bruno Bosquilha. Caramba, hein? Quanto Bruno, cara? E o VAR está por conta do Rodolfo Tosk Marques. E o quarto árbitro é o Gustavo Ervino Bauerman. Tá aí, então? Tá na tela. Comente. Deixe aqui a sua provável escalação e os seus palpites para este grande jogo de hoje à noite. O meu palpite é Flamengo 2, Corinthians 0. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações, rubro-negras e fui!